Hoje eu vou fazer uma receita de cuscuz marroquino. Então vamos aos ingredientes. Nós vamos precisar de cuscuz marroquino, ele é diferente daquele cuscuz nordestino, tá gente? Ele é branquinho. Vamos usar cheiro verde, cebola, uva passas, aqui eu tenho duas colheres de sopa, uma xícara cheia de cuscuz, ervilha torta picadinha, cenoura cortadinha em cubinhos. Nós vamos hidratar a nossa uva passas, eu vou hidratar com um pouco de vinho e água quente. E o cuscuz, nós vamos hidratar a mesma quantidade de cuscuz, é a mesma quantidade de caldo ou água quente. Então eu vou começar hidratando a minha uva passas. Vou colocar um pouco de vinho, vinho tinto e água quente. E vamos deixar ela hidratar. Isso vai dar um sabor todo especial. Agora nós vamos, então, vamos reservar. Eu tenho uma xícara bem cheia de cuscuz. Então aqui agora eu vou hidratar o cuscuz. Uma xícara de água quente. Então nós vamos deixar e vamos abafar. Vamos colocar um prato e abafar, deixar por cinco minutos. Então agora eu vou refogar, fazer o refogado, o tempero do nosso cuscuz. Vou colocar um pouco de ó de azeite. Um pouco de manteiga, uma colher de sobremesa de manteiga. Agora que o nosso azeite e manteiga já esquentaram, nós vamos, então, acrescentar uma colher de chá de alho amassado, com um pouquinho de sal. Vamos colocar também duas colheres de sopa de cebola, picadinha. Vou colocar a cenoura. Aqui tem uma xícara de cenoura, bem picadinha. Vou colocar aqui, tem uma xícara de ervilha. Ervilha torta, né? E aqui eu escorri a uva passas, que eu deixei hidratando. E o cheiro verde. Coloquei uma pitada de sal. E vamos desligar pra não ficar pra cenoura e os ingredientes ficarem crocantes, tá? Agora, com o garfo, nós vamos soltar o nosso cuscuz. Um pouquinho de azeite. e sal. E agora, vamos acrescentar os ingredientes. E aí, gente, tá pronto, ó, o nosso cuscuz marroquino. Muito fácil, né? Você pode colocar castanha, castanha de caju, castanha do Pará. Você pode servir ele quente, pode servir ele frio. Pode colocar abobrinha, o que você tiver em casa. Abobrinha, berinjela. Pode acompanhar uma carne de porco, um frango grelhado. Agora, vamos experimentar. Ver se tá bom de sal. Falta um pouquinho de sal. Você também pode tratar o cuscuz com caldo de legumes, caldo de frango, o que você fizer, caldo de carne. Aqui eu coloquei água mesmo. Tá aí, gente. Pronto o nosso delicioso cuscuz marroquino. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas receitas, deixe seu comentário e compartilhe para ajudar meu canal. Beijo, tchau, beijo, tchau. Até a próxima.